É rapaziada, vim dar uma força aqui a seu genaro apanhar o feijão dele e não tem uma grande diferença viu rapaziada, do ano passado pra cá que o ano passado aqui rapaziada, deu tanto feijão nesse mundo que seu genaro teve que vender viu feijão, milho, girimum girimum ele tirou na base dos 2.500 girimum mas só que esse ano negada deu fraco o feijão viu mas deve ser o terreno que tá ficando meio fraco porque já faz quase 3 anos que seu genaro trabalha nesse lugar aqui aí eu acho que deve ser isso o feijãozinho dá pra comer rapaziada dá pro caba tirar uns cozinhados bons agora comparar o ano passado deu fraco viu fraco mesmo e é pra aqui ó é isso aí rapaziada